Música Diga Quem você é pedida Me pode sobre a sua estrada Me corte sobre a sua vida Tira A máscara que cobre o seu rosto Se volte eu descubro se eu posso Do seu verdadeiro O jeito de ser O que merece ser Só mais um bonitinho O que parece bem consciente O que parece bem O que parece bem Solta a voz aí, vai! Por importância é ser você E tanto seja você Vendo o que seja O que está no final Vendo o que seja E tanto seja você Vendo o que seja Tira A máscara que cobre o seu rosto Se passeia Desculpa se eu posso Do seu verdadeiro O jeito de ser O que parece bem 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 Obrigado.